Oi gente, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem Hoje eu vim pra vocês com um vídeo que muita gente me pede Que é o Mostre seu iPhone Eu particularmente adoro esse tipo de vídeo Eu sempre que vejo um Mostre seu iPhone Vou lá e clico E eu vou mostrar pra vocês pela segunda vez o que tem no meu celular Eu já mostrei em um vídeo aqui no Youtube Que eu vou deixar passando aqui em algum lugar O que tinha no meu iPhone 6S E agora eu vou mostrar o que tem no meu iPhone 7 Plus Depois de alguns meses que eu mudei de celular E é isso, eu espero que vocês gostem E vamos pro vídeo Bom gente, o meu celular é o iPhone 7 Plus Como vocês podem ver Eu tô usando essa capinha da Bubble Nine One Store Uma lojinha que me mandou Eu adorei Muito bonitinho E eu vou mostrar pra vocês como que ele é Eu escolhi Eu escolhi na cor preto fosco Porque eu achei que é a cor mais bonita que tem Eu gosto de coisa bem simples Eu tô usando esse wallpaper Pra dentro do celular eu prefiro muito Esse wallpaper claro Que dá uma paz, sei lá Acho que ele é bonitinho E eu vou mostrar pra vocês um pouco do que tem no meu celular É, aqui nessa primeira parte Tem só os aplicativos que já vêm no iPhone O calendário Eu não vou ficar falando porque eu acho suportável Esses vídeos que As vezes que eu falo o nome de todos os aplicativos Que não tem interesse Ninguém se interessa Quem quiser ver é só pausar o vídeo e ver aqui Nada de mais É, aqui na segunda parte Tem uns aplicativos que eu mais uso Que começa pelo Facebook O Tumblr Esses aqui que vêm no iPhone também Pra editar foto Que todo mundo me pergunta Eu uso o Airbrush FaceTune no ViscoCam Que é muito bom E também dá pra você Fazer um efeito no ViscoCam Aí você copia ele E pode colocar em todas as fotos Só clicar aqui Copiar E depois clica em outra foto E aí a gente só Eu vou fazer um vídeo Agitando uma foto aqui Pra vocês no ViscoCam Porque daqui a pouco Eu vou fazer um vídeo Com o Gabriel Dá oi Aparece aqui no vídeo Ai não vai dar oi Que a gente vai gravar um vídeo Daqui a pouco a gente agitando uma foto pra vocês Esse aplicativo que o Instaclian É pra você dar um follow Nosso assinando Segue de volta E essas coisas Não vai abrir agora Porque eu tô no modo avião Mas é basicamente pra isso Esse aqui é pra viajar As coisas do YouTube Uber que tu não conhece Esse aplicativo aqui é o Num É muito bom Deixa eu ligar o Spotify Pra vocês verem Ó, que eu vou organizar seu Instagram Gente, você pode mudar E ver como vai ficar Aqui tá as fotos que eu não postei Ainda que eu vou postar Que eu posso organizar O jeito que eu quero elas Pra ver como vai ficar mais um pouquinho no feed Vale muito a pena baixar Esse aqui é aquele aplicativo lá Que Você pode fazer vídeos em VHS Como vocês podem ver Dá pra gravar vídeo em VHS E aqui eu tenho o aplicativo do meu e-mail Que é o que eu uso bastante Outlook Aqui tem o aplicativo do WeHurt Não sei se você fala WeHurt É, WeHurt Que é o aplicativo que eu uso Pra pegar algumas inspirações O Drive Que eu passo as fotos do meu iPhone Pra nuvem O Letras Que eu uso bastante Quando eu tô escutando músicas O EasyTaxi Que eu nunca usei Mas falo que é muito bom Google Tradutor Que todo mundo precisa O aplicativo da minha conta Se não der O Spotify Que é onde eu escuto minhas músicas Inclusive eu tô pensando Em fazer uma playlist Depois Muito bom É, o música que Eu não sei porque eu tenho Se eu não uso Vou até apagar agora O YouTube Ai Tram O YouTube e a Netflix Não tem nada de mais Aqui embaixo na doc Eu coloco o WhatsApp O Snapchat Twitter Instagram Inclusive me sigam lá No Snapchat Esse aqui Cheirinho Peixe E o Twitter também Que eu tô usando bastante É sempre o Twitter Lá vocês podem me seguir também Esse aqui Basicamente isso gente Que eu tenho no meu celular Os aplicativos que eu mais uso Só o simples mesmo Eu não gosto muito de Muitos aplicativos Porque eu não uso mesmo Então Pra mim não faz diferença Ter bastante Ou pouco E é bem simples mesmo Eu espero que vocês tenham gostado Tenho tirado as dúvidas De vocês Do que tem no meu celular Atualizado né É basicamente o que tinha no outro Só que eu mudei de aparelho E é isso E foi isso gente Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui Algum lugar do Do vídeo É Eu tô usando bastante Twitter também Então me sigam lá no Twitter No Snapchat No Instagram Que eu tô sempre interagindo com vocês Eu respondo bastante as pessoas No Twitter No Instagram também No Snapchat No Snapchat Também posto bastante lá Acho que vocês vão gostar Nas minhas redes sociais E é isso Espero que vocês tenham gostado Um Big beijão E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo